Essa é a Casa do Celular, uma loja que tá crescendo bastante, que hoje já tem 5 endereços esperando por você com bons preços, né Carlão? Ótimos preços. Vamos começar a mostrar lá da frente, olha. Você que tá procurando um aparelho de celular com linha, o PT 550 com linha tá num preço campeão aqui. Tá saindo a quanto? 1 mais 9 de 2,60. 1 mais 9 parcelas de 2,60. E você comprando o aparelho com linha, você já sai com o carregador se falar que assistiu pelo Shop Tour. Agora se você quiser comprar só o aparelho e quer de qualquer forma ganhar um brinde, diz que você assistiu o Shop Tour, que aqui na Casa do Celular, comprando aparelho, você também ganha a capa, não é isso? A capa e o cigarrete pra carro. Jóia, o cigarrete pra carro é pra quem compra linha ou só pra quem compra aparelho? Pra quem compra linha e diz que assiste o Shop Tour. Então tá bom, e pra quem compra só o aparelho, capa de brinde, certo? De brinde, isso. Vamos mostrar pra vocês então, olha, o Startac 6 mil, esse tá saindo a quanto? 1.299 nova oferta. Jóia. Em 3 vezes, sem juros. Gente, ele divide em 3 sem acréscimo algum, tá? A bateria do Startac, ele tá fazendo uma promoção campeã, tá saindo a quanto essa bateria? Se encontrar mais barato, eu dou de graça, R$ 60. Nossa, eu gostei desse desafio. Será de graça mesmo? Eu dou de graça. R$ 60? R$ 60. Até eu fico espantada, então é porque tá barato mesmo, porque o cara não ia fazer loucura, né? Ó, esse aí é o Elite. O Elite, ele tá fazendo a R$ 900, ele divide em 3 parcelas iguais sem acréscimo algum, tá certo, Carlão? Sem juros. E aqui o Ericsson, esse é o modelo AF738, você vai vender a quanto? Eu vou vender a R$ 900 também em oferta. Esse aparelho tem vários recursos, ele é pequenininho, é um bom aparelho, tá o Elite também. Aliás, a gente mostrou aqui bons aparelhos, né? Se você exigir, quer algo bem especial, pode correr pra casa do celular. De segunda a sexta-feira, das 9 às 9, às 8, desculpa. No sábado, das 9 às 6, só não abre domingo. Tem a Tatuapé Pinheiro, Suzana, Jundiaí, o telefone? 2-9-6-29-99. 2-9-6-29-99, casa do celular, aproveite.